Música Patrocínio Sebrae Amazonas Ser dono do seu próprio negócio, com certeza essa ideia já passou pela cabeça de muitos brasileiros. Isso é possível, você vai conhecer agora a história de um empresário que está conquistando espaço na região no ramo de sorveterias. Confira! Música Uma receita que caiu no gosto popular. Willy Santos lembra da infância, do gosto do sorvete que seu pai fazia em casa. Sabor que marcaria também o surgimento de um novo negócio para a família. Música Há 23 anos nasceu uma pequena fábrica artesanal de picolés. O empresário Willy Santos iniciou uma modesta produção somente para suprir seu negócio. Alguns anos mais tarde, o sorvete passou a ser distribuído em 1.150 pontos de vendas, em 18 municípios do Amazonas e Roraima. Nos primeiros anos, os picolés eram distribuídos em dois carrinhos, que percorriam a cidade na venda de picolés de sabores tradicionais. O segredo do sucesso está no jeito simples de ser do empresário. Eu venho de uma empresa, de uma fábrica de sorvete. Meu pai foi também um empreendedor. Eu me criei dentro dessa empresa, vendo o trabalho dele, vendo como faria os processos, as compras, a produção, a venda. E eu me encantei sempre com isso. Quando chegou no ano de 1990, nós resolvemos montar uma nossa empresa, que seria uma espécie de filial da empresa da nossa família. E ela, com pouco tempo, começou a andar só. Inicialmente, nós trabalhávamos só com picolézeiro, vendedor ambulante. Eles vinham aqui na empresa, compravam picolé em suas caixinhas de isopor e vendiam nas paradas de ônibus, no centro da cidade. E aí, em 1996, alguns clientes da gente começaram a dizer, por que vocês não começam a fabricar sorvete também? Este mercado vem crescendo, mas no início, o empreendedor encontrou algumas dificuldades. Principalmente falta de conhecimento, principalmente. Foi justamente junto ao SEBRAE que eu aprendi muita coisa. Além do que eu já tinha aprendido na empresa do meu pai, mas não era o suficiente. Porque quando eu montei a nossa empresa, eu sempre pensei em crescer, crescer muito, ampliar. E isso não acontecia na empresa que eu vim. Esse foi o grande motivo de eu ter saído de lá. Porque eu sempre pensei que uma empresa tem que crescer. Se todos os dias, entram no mercado, diversos consumidores entram no mercado, se a nossa empresa não cresceu, alguém cresceu. Na linha de produção, tudo mudou. Antes, o processo era quase todo artesanal. Hoje, os equipamentos estão presentes em toda a etapa de produção. E aí, nós fomos em São Paulo, numa feira de sorvetes. Lá, a gente conheceu os fabricantes dos equipamentos. E financiamos o nosso primeiro equipamento, uma máquina de sorvete, desse contínua. Essa máquina, ela, gradativamente, nós começamos a produzir sorvete e entregar em comércios. Em restaurantes, em lanchonetes. E, a partir daí, a empresa, a gente foi cada vez mais vendo a necessidade de investir em tecnologia, em produtos, renovação de produtos, lançamento de produtos novos. Quando foi no ano de 2000, a nossa empresa, eu, em especial, conheci o Empretec, do Sebrae. Um seminário fabuloso. Ele mudou a minha vida. No verão, a produção diária gira em torno de 350 mil picolés por mês e 50 mil litros de sorvetes. A primeira grande aplicação da fábrica ocorreu com a construção do prédio atual e a compra de diversos maquinários. Junto com o crescimento da empresa, aumentou a participação de 38 funcionários. Esse crescimento, ele vem a partir de conhecimento técnico, conhecimento financeiro, contábil. E, no Sebrae, eu encontrei muito auxílio nessa área. Diversas vezes eu fui no Sebrae e fui atendido por consultores que me ensinavam a fazer. Fiz cursos no Sebrae da área financeira, da área contábil. Então, assim, não só o Sebrae me ajudou. Também fiz um nível superior no CIESA, na faculdade de CIESA, que também me ajudou muito. E tenho me unido com funcionários, entendeu, também selecionados dentro das minhas necessidades. Sempre buscando adquirir conhecimento para poder continuar com o crescimento. O empresário defende a ideia de que o sorvete é um alimento e não apenas um refresco para os dias quentes. Ele tem proteínas e propriedades nutricionais. Não é só para refrescar. E a cada dia, ele aposta nos sabores regionais. O açaí, ele é carro-chefe, acredito. No caso de sorvete, o que a gente mais vende é o picolé de açaí com tapioca. É um picolé que nós fazemos e dentro dele já vem a tapioca dentro do picolé. No caso do sorvete, hoje o mais vendido é o pote de açaí de um litro. Que é aquele que as pessoas compram no supermercado e levam para suas residências. A ideia do açaí, na verdade, quando a Caru nasceu, a ideia era fabricar produto regional e levar para fora de Manaus. Buscar conhecimento é fundamental para o sucesso de um negócio. Conheça o seu mercado, conheça o seu cliente e conheça o seu produto. E adquira o conhecimento necessário para poder transformar uma boa ideia em sucesso. Entre os planos para o futuro, um deles é levar as produções para diversas partes do Brasil. Além disso, pretende ampliar a fábrica para diversificar e aumentar a produção de olho em novos mercados. Mas a questão de logística acaba sendo uma das principais dificuldades do empresário. Até o presente momento isso ainda não se concretizou. A gente vem investindo. Nós já hoje já chegamos em Roraima, nós já temos distribuição em Roraima, já estamos em 10 cidades do estado de Roraima. Estamos já com o planejamento de chegar em Belém, levar a nossa empresa, levar os nossos produtos para a cidade de Belém. E a partir daí, descer para o resto do país. Todo o nosso produto, o transporte é refrigerado. E como nós não temos estrada, hoje nós temos caminhões frigoríficos. Mas a nossa estrada que tem é para Boa Vista, para Itacoatiara, para Manacapuru. Infelizmente, a nossa cidade não tem uma ligação com o resto do país. Seja qual for a estação, uma coisa é certa, é impossível resistir a um sorvete. Sorvete vende o ano todo, mesmo com chuva vende sorvete. Ainda bem, né? Porque é muito difícil para uma empresa que tem um produto que é sazonal, que tem uma época do ano que vende mais, outra que vende menos. Mas como nós temos outra empresa aí em Boa Vista, e quando aqui é inverno, lá é verão. Então, a queda de vendas aqui, que é pouquinha, é compensada pelo aumento de vendas na nossa empresa lá de Boa Vista. O Amazônia Empreendedora termina aqui. Mas você pode continuar nos assistindo pela internet, através do amazonsite.com.br ou youtube.com.br. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto